Astrologia Power! É, olá! Boa tarde! Como é que vocês estão? Toda a gente cheia de vontade de astrologar? Ah, muito bem! Espectacular! Então cá estamos nós para mais uma live da Semana do Conselho do Cupido e desta vez eu estou aqui e tenho o prazer de vos apresentar a astróloga Sara Carriço. Ah, vai ser muito fixe, eu tenho a certeza que vocês vão adorar. E, entretanto, estava aqui a olhar para os meus amigos do Instagram e reparei que há aqui qualquer coisa que não está a funcionar muito bem e, portanto, vamos lá voltar outra vez a entrar aqui, porque senão os meus amigos do Instagram não vão ter a hipótese de estar connosco. Ora, vamos lá ver se é desta que a gente consegue. Tcharam! Ah, acho que sim. Ah, agora sim! Espectacular! Estavam a faltar vocês, por isso é que eu entrei agora aqui para chamar para vocês virem, ok? Vou falar para os amigos do Instagram. Ora bem, então, sendo assim, já sabem vamos continuar aqui com mais uma live da Semana do Astrólogo de Sucesso e esta semana estamos a falar sobre amor, ok? Temos aqui o Conselho do Cupido para orientarmos em termos amorosos as vossas vidas. E nesta live nós vamos continuar a fazer interpretações em relação a mapas astrais mapas astrais kármicos com o método AMA, que foi o método que eu criei vocês já me ouviram falar, mas aqui por um bocadinho explico também melhor. E por isso vamos responder a perguntas amorosas, obviamente, de quatro pessoas que nos contactaram através da minha lista VIP, ok? E portanto, não vai ser respostas a quem está presente mas sim a quem contactou através da lista VIP, ok? Porquê? Porque precisamos tirar o mapa astral precisamos de fazer ali algumas análises antes de iniciar e por isso precisamos de mais tempo e não dá para ser agora aqui em live, ok? Mas, se tu quiseres que numa próxima live que seja da Astrologia Kármica seja o teu mapa a ser verificado só tens de te inscrever na lista VIP é fácil, não é? Então passas no meu site anamacieira.com lista VIP e pronto, inscreves-te lá coloca-se o teu nome no teu e-mail e recebes logo o e-mail com as boas-vindas e umas prendas e depois fica-te atento ao teu e-mail atenção, fica atento ao teu e-mail, ok? Porque eu vou mandar um e-mail a dizer que estamos a abrir as inscrições para fazermos as interpretações em live e tu só tens que te inscrever só isso, não é nada, ok? E não por mais é gratuito, ok? Maravilhoso, espetacular Então, deixa-me cá dar as boas-vindas a toda a gente que está aqui comigo dizer que fico muito feliz que vocês estejam por aqui agradecer-vos a oportunidade que vocês estão a dar para podermos interpretar aqui as questões astrológicas Então, beijinhos já para quem está aqui comigo no TikTok que se entraram aqui a matar Ah, espetacular, espetacular Beijinhos aqui para a Liliana beijinhos para o Carlos os beijinhos para mais quem? A Alice também já cá está beijinhos A Sueli está a entrar agora Tudo bem? Está tudo ótimo com vocês também? Espero que sim Espero que sejam aí todos contentes A Joaninha também já cá está beijinhos Aqui deste lado também já temos aqui a Jacinta maravilhoso felicíssima E aqui, olha, aqui no YouTube também já temos a Dora Alexandra e a Maria Matos Espetacular Ah, tão bom que vocês estejam por aí porque é sempre maravilhoso nós podermos trabalhar aqui estas questões astrológicas eu tenho a certeza que vocês vão adorar ainda para mais porque hoje temos aqui quatro perguntas de amor vai ser um espetáculo vai ser um espetáculo mas pronto antes de tudo vamos lembrar aqui a nossa célebre frase aquela frase que sempre está presente nas nossas lives obviamente e que responde àquela pergunta que nós fazemos de vez em quando mas eu acho que nós devíamos fazer mais vezes que é o que é que nós estamos aqui a fazer? Ana Macieira o que é que nós estamos aqui a fazer? e a frase responde exatamente a essa pergunta e explica-te o que é que estás aqui a fazer? e diz-te o seguinte nós estamos aqui para evoluir todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução ok? então repara não é tanto a experiência em si mas sim o que é que tu estás a aprender com a experiência que estás a viver e é exatamente aqui neste ponto que nós vamos bater muitas vezes porque as vossas perguntas são muito perguntas assim ligadas com será que isto vai acontecer? sim ou não? e depois quando se nós fôssemos a responder com esse tipo de perguntas bem eram uma catrafada de não e vocês iam ficar muito tristes ok? então por isso é que é importante que vocês percebam que o poder tem que estar nas vossas mãos ok? então a pergunta certa é o que é que eu tenho que fazer para atingir o objetivo que eu quero porque quanto mais vocês estão cientes de que são vocês que vão mudar a vossa realidade mais vocês têm o poder nas vossas mãos e mais melhor a vossa vida corre ok? é isso que eu quero que vocês se lembrem estamos aqui para evoluir todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução e aproveitando também que estamos por aqui quero-vos lembrar das aventuras astrológicas que estamos agora a viver neste momento e a primeira de todas é as previsões para o ano de 2023 eu não sei se tu já foste ver as previsões atenção que elas estão disponíveis no meu site anamacieira.com barra 2023 2023 ok? anamacieira.com 2023 ou então logo na primeira página do anamacieira.com e tens lá as previsões para todos os signos para o trabalho para as finanças para o amor alguns signos até tem mais algumas outras coisas que eu achei que poderiam ser muito importantes mas o importante é que tu vais lá ver ok? porque vem aí março e março vai ser um mês muito puxado atenção do princípio até ao fim então convém que tu estejas prevenida prevenida convém que tu saibas bastante sobre aquilo que vai acontecer para tu não seres apanhado na curva pelos astros ok? então aproveita porque pode ser uma oportunidade maravilhosa para a tua evolução ou também pode ser uma oportunidade desgraçada para a tua evolução mas seja como não seja vais evoluir ok? uma outra coisa também muito importante em relação aqui a estas aventuras astrológicas do momento é que estamos a comemorar o 2023 o ano de ação e hoje às 9 horas da noite temos uma live especial para falarmos sobre aquilo que está a ocorrer agora neste momento que é a conjunção do Mercúrio com Plutão em Capricórnio é uma conjunção muito importante e por isso nós vamos estar por aqui com mais uma live espetacular para te mostrar através de um jogo psicológico como é que esta situação está a ocorrer na tua vida vou-te fazer umas quantas perguntinhas vais responder e chegas ao fim e vais perceber se realmente isto te está a afetar de uma forma positiva ou de uma forma negativa qual é o teu caminho e o que é que tu deves fazer para melhorar ok? então 2023 o ano de ação se quiseres mais informações passas no meu site anamaciera.com logo na primeira página tem logo lá uma imagem muito linda vermelhinha toda gira comigo para poder então falar sobre isto do ano de ação porque vamos continuar a vir por aqui todos os meses cá estaremos nós para fazer uma live especial para falarmos sobre estas questões com jogos psicológicos que vocês adoram e vai ser muito interessante ok? para além disso como eu já tinha dito há bocado eu vou repetir de novo a Escola do Astrologo de Sucesso tenho o prazer de vos apresentar a Semana do Conselho do Cupido ok? a Semana do Conselho do Cupido aliás não é bem uma semana são mais ou menos 15 dias é desde o dia 4 até o dia 14 estamos por aqui para fazer lives com vocês e responder-vos a perguntas amorosas de forma a dar-vos alguma orientação aliás dar-vos muitas orientações e muito importantes para que a vossa vida amorosa corra melhor para que desleje-se aí as vossas questões relacionamentos e as coisas todas correm para de uma forma mais feliz para vocês ok? entretanto lembrando que esta Semana do Cupido é também a altura em que o coletivo de astrólogas do Astrologo de Sucesso estão disponíveis para vocês para fazer uma consulta personalizada para responder às vossas dúvidas em relação a questões amorosas aproveitem a oportunidade é uma promoção especial que elas estão a fazer e também está lá disponível no meu site anamacieira.com barra cupido anamacieira.com barra cupido tens lá todas as informações que são necessárias para poderes comprar uma destas consultas e ter aqui a tua informação que necessitas para realmente trazer a felicidade para a tua vida ok? porque nós estamos aqui a dar conselhos de graça para tu ouvires e te identificares e fazeres mudanças na tua vida mas não invalida que tu não vais fazer uma consulta que seja só para ti para teres algumas indicações mais precisas e umas orientações e mesmo até umas sugestões para tu melhorares que sejam mais direcionadas especificamente para ti e um acompanhamento destas astrólogas espetaculares que tu já tens vindo a ver aqui durante estes últimos dias ok? então já sabes conselho de cupido anamacieira.com barra cupido está lá toda a informação para tu te poderes inscrever e escolheres a tua astróloga de sucesso ok? e obviamente que também lembrando que tens de subscrever a minha lista VIP tá? é isso mas já tinha dito há bocado ok então sendo assim vamos lá então trazer aqui conosco a maravilhosa fantástica espetacular extraordinária é mesmo ok? eu hoje não estou a exagerar Sara Carriço é uma das melhores astrólogas que eu já conheci até hoje é fantástica eu posso vos dizer que todas as astrolas que passam por aqui principalmente as da astrologia kármica antes de começarem a fazer aqui as interpretações normalmente fazem um áudio para mim para me falar sobre o que são as perguntas o que é que elas vão responder e eu ouço às vezes as minhas opiniões obviamente porque também já tenho mais experiência nisto não é à toa que elas são todas as minhas alunas e foram todas formadas por mim e posso vos dizer que a Sara Carriço é daquelas poucas alunas e que eu digo tipo perfeito não há nada a dizer está tudo para ti ok? então por isso é que tenho um imenso prazer em te fazer com quem em te olvidar a Sara a estar aqui presente nesta live e eu tenho a certeza que vocês vão também adorar a presença dela por aqui ok? então com uma salva de palmas enorme vamos trazer aqui para nós a Sara Carriço Olá Sara boa tarde Olá boa tarde boa tarde a todos que me estão a ouvir é um prazer estar aqui mais uma vez contigo sim, verdade já não é a primeira vez que a Sara cá está aliás é a segunda não é a segunda vez que cá estás agora é a terceira é a terceira é a terceira é a terceira ok, é verdade pois porque tens feito também todos os eventos da escola de um total de sucesso exatamente é isso mesmo pronto Sara já tu ouviste os elogios todos que eu te desci aqui portanto nem vale a pena estarmos a falar mais sobre o assunto senão ainda vais ficar envergonhada mas olha ia-te fazer uma sugestão que era vamos já começar a fazer então aqui as interpretações em relação aos quatro convidados que contactarmos através da questão da lista VIP então nós temos a Alexandra a Paula a Cláudia e a Dora são as quatro meninas que nos contactaram com questões ligadas com relacionamentos e qual delas é que tu queres começar por qual delas é que podemos começar pela Cláudia a Cláudia ok sim pronto se quiseres então dizer qual é a pergunta e começar a falar entretanto eu também já pronto já vi que a mãe quem colocou a questão foi a mãe já vi que ela está aqui também já na live por isso se propondo assim os comentários é melhor é mais interativo e temos logo o feedback em direto não é? Exatamente antes mesmo de começar deixando-me só dizer uma coisa que eu queria para não esquecer a Sarah Carrice ela vai fazer uma interpretação através da tabela do método AMA esta é uma tabela que vai ao mapa astral saca todas as informações que são importantes e apresenta numa tabela fica muito mais fácil para conseguir fazer interpretações com este método foi um método que eu desenvolvi chama-se o método AMA Ana Macieira Astrologia e está disponível para toda a gente que vier fazer curso de Astrologia Cármica comigo ok? E também a última situação antes mesmo da Sarah começar a falar é lembrar aos meus amigos que estão no Instagram e no TikTok vocês não vão conseguir ver a Sarah mas vão conseguir ouvir se quiserem ver a Sarah podem passar para o Youtube ou para o Facebook Ana Macieira Astrologia eu estou por lá e a Sarah também ok? E assim já vão conseguir ver a Sarah está bem? Aqui se continuarem desse lado vão apenas ouvir mas ouçam com atenção porque o que ela vai dizer é muito importante ok? Então Sarah força pode dizer à vontade Pronto em relação a que a Cláudia a questão dela tem a ver com o que é que deve fazer para o relacionamento que ela tem atualmente de dar certo e se esse relacionamento é oportuno Pronto Olhando aqui então para a área de vida dos relacionamentos uma das coisas que podemos logo destacar é que esta é uma das áreas de vidas mais desafiantes para a Cláudia ou seja ela tem aqui muitas energias que fazem com que ela nunca saia igual de um relacionamento há sempre um processo de transformação de aprendizagem de crescimento isto é uma coisa muito positiva não é? porque como tu disseste nós estamos aqui para evoluir mas também pode ser um processo demoroso ou seja é um processo que pode ser difícil e desgastá-la nesta área de vida a Cláudia é certamente muito sensível ela consegue facilmente perceber o que é que está bem o que é que está mal à sua volta e em especial no seu parceiro por isso ela pode ter aqui tendência para querer muito mudar o outro ou seja estar sempre a pica-lo pelo fazer as coisas à maneira dela de uma forma muito rápida muito intensa e isto pode ser um comportamento que ela tem inconsciente ela pode não ter presente que faz isto mas ela faz este tipo de controle este tipo de imposição e ao outro e ele pode não gostar porque as pessoas que estão ao nosso lado podem não estar preparadas para este tipo de mudanças por outro lado ela também tem aqui uma certa impaciência dentro dela quer tudo para ontem tudo muito rápido ela é uma pessoa de ideias fixas um bocadinho mandona e briguante ou seja ela pode ter tendência aqui a algum tipo de conflito quando as coisas não correm como ela está a querer e pode-se precipitar pode às vezes tomar aqui algum tipo de atitude que depois mais tarde se arrepenta porque é tudo muito rápido muito intenso muito a panela de pressão ali dentro dela e ela depois muitas vezes deita cá para fora e as coisas não correm como ela quer e por isso pode sentir aqui uma falta de entendimento com o outro uma dificuldade em entregar-se em amar e ter aqui medo dos relacionamentos porque tem um medo aqui inconsciente de voltar a perder o relacionamento ou o parceiro que tem porque ela tem aqui na sua área dos relacionamentos uma ferida uma ferida que traz de outras vidas acontecimentos traumáticos de outras vidas que fazem com que ela tenha este medo inconsciente em relação aos parceiros e aquilo que vive nos relacionamentos por isso ela pode aqui atrair também situações complicadas pesadas como ciúmes traições controlo alguma manipulação lá está os parceiros que não querem mudar resistentes à mudança parados não saem da sua zona de conforto mas pronto está tudo bem porque estamos aqui para evoluir temos é que ter consciência que temos este padrão e que há forma de trabalhar e se tornar o relacionamento aqui mais leve não sei se está a fazer sentido ou não aqui para a Cláudia ou para a sua mãe que está a ouvir em vez da Cláudia que não pode estar presente mas só explicar aqui então porque é que a Cláudia atrai este tipo de situações porque ela tem um potencial muito grande para transformar tudo à sua volta ou seja ela consegue facilmente entrar no processo de transformação mas não tem consciência disso e muitas vezes isto traz alguma insegurança e é sempre mais fácil projetarmos uma mudança no outro do que em nós mudarmos em nós às vezes é muito mais complicado primeiro temos que ter consciência do que é que temos que mudar isso é logo o primeiro passo e depois é fazê-lo concretizá-lo então se canalizarmos esta energia para o outro é muito mais fácil e é isso que a Cláudia tem tendência para fazer e os desafios que ela vai tendo nos seus relacionamentos é isso ou seja ela está sempre a desviar a atenção do outro para o outro em vez de se focar em si e são tudo alertas do universo para que ela cuide de si invista na sua transformação na sua valorização pessoal na sua confiança tornar-se uma mulher segura assumir que é uma grande mulher com grande potencial e que é ela que tem que se valorizar é ela que tem que trazer esse poder que ela tem lá dentro cá para fora e mostrar esse poder que tem ao mundo e depois é trabalhar o desapego em relação ao outro ao relacionamento é sempre o concentrar-se nela o mais importante aqui a mensagem é importante a passar aqui à Cláudia porque a partir do momento que ela se sente valorizada se sente empoderada ela vai ter outro tipo de vibração cá para fora para o exterior e certamente vai atrair pessoas com essa mesma vibração e também um relacionamento mais fluido mais calmo mais harmonioso com mais entrega com mais partilha e não tão 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 energético tão intenso e por isso como estamos aqui para evoluir acho que é muito importante que ela que ela tome consciência da experiência que vai vivendo ao longo do relacionamento que tente perceber o que é que tem que trabalhar nela porque as pessoas que ela vai atraindo das relações que tem são apenas alertas do universo para ela trabalhar em situações nela e há a dizer ainda que está nas mãos dela que trabalhar para que o relacionamento dê certo mas se não der também está tudo bem não é porque como sabemos o que interessa é a aprendizagem não é e ela de certeza que vai sair fortalecida para um próximo relacionamento que vai certamente correr melhor do que o anterior e acho que aqui a frase-chave depois de sempre passar assim uma frase-chave para que a pessoa retenha aqui a informação acho que o mais importante aqui para a Cláudia é cuidar dela empoderar-se mudar dentro para depois ver de facto resultados fora neste caso no seu relacionamento sim faz todo o sentido é isso mesmo é que eu digo não tenho nada acrescentado à perfeita é mesmo isso excelente olha eu não sei como é que se chama a mãe da Cláudia é Maria Matos ah ok Maria Matos ela está aqui mas ela não colocou no comentário não se pronunciou Maria se quiseres só também dizer aí alguma coisa do que conheces em relação à tua filha se não também vamos ficar a aguardar que a Cláudia veja esta gravação e que também nos deu o seu feedback que é importante que nos envie uma mensagem do whatsapp também para nós sabermos se fez sentido para ela e se tem alguma dúvida que a gente ainda precisa de esclarecer melhor mas acho que não pelo menos aqui ficou bem bem esclarecido tudo ok pronto então se passamos então para para o próximo convidado quer dizer que me diz a colega perfeita a Paula pode ser a Paula só para seguir aqui o meu alinhamento ok perfeito então lá podes começar entretanto a Paula contactou-me no sentido de perceber se ia ter alguém a nível amoroso é uma questão difícil não é porque nós não temos aqui nada que nos diga olha é agora vai aparecer a pessoa não é não adivinhamos ainda mas pronto tal como a Cláudia para a Paula os relacionamentos sérios e os relacionamentos mais sérios são também uma área muito desafiante para ela são também um calcanhar daquilo uma área que vai dar ou que está a dar muito trabalho ela sente certamente muitos travões muitas limitações muitas dificuldades porque ela tem energias muito fortes nesta área e é muito importante mais uma vez ter consciência dessas energias para as trabalhar e ter de facto os relacionamentos que ela de facto pretende ela pergunta se vai ter alguém a nível amoroso e mais uma vez o comando da vida dela está na mão dela só depende dela e da forma como vai trabalhar tudo aquilo que traz no seu mapa no seu mapa natal e o que é que ela tem que fazer dando aqui umas dicas breves do que é que ela pode fazer para de facto encontrar alguém a nível amoroso primeiro ela tem que ter consciência que uma vez que ainda não tem o relacionamento vamos olhar aqui para a área dos namores e das paixões ela tem aqui duas energias muito diferentes e muito opostas puxam cada uma para o seu lado ou seja por um lado ela sente que por vezes nos seus namores nada acontece está tudo muito parado muito estagnado mas por outro lado num momento para o outro está tudo muito movimentado as coisas acontecem todas muito rápidas de forma muito intensa e ela pode sentir aqui uma falta de equilíbrio uma instabilidade ao nível das suas relações do seu lado mais emocional e mais uma vez como é que ela vai conseguir ter o barómetro para perceber de que lado é que ela está é olhando fora ou seja perceber que tipo de pessoas é que ela está a atrair para depois trabalhar no sentido de equilibrar essa energia que está dentro dela ou seja se ela está a atrair pessoas muito paradas é porque a Paula está muito acelerada muito transformadora e precisa de mudar a sua intensidade e mudar o foco para ela trabalhar a sua valorização pessoal a sua confiança e mais uma vez não querer mudar o outro mas mudar-se a ela por outro lado ela pode sentir nos tais momentos em que está a atrair pessoas que estão a querer mudá-la a tirá-la da zona de conforto dela a querer controlar manipular é porque ela está no polo oposto ou seja está muito parada não se mexe está estagnada e então a pessoa está simplesmente a picá-la para ela se mexer porque tem que fazer qualquer coisa senão nada acontece de uma forma equilibrada e encontrando aqui um ponto de equilíbrio nesta área dos namores se ela ganha a consciência deste tipo de padrão e de facto no dia-a-dia analisar as pessoas que vêm ter com ela e as situações que ela atrai vai ser mais fácil equilibrar e ter uma área dos namores e encontrar uma pessoa que de facto vibra na mesma energia em que ela está a vibrar passando esta primeira parte de encontrar o amor depois é importante mantê-lo não é? e então aqui é importante que ela quando tem um relacionamento sério não coloque tanto peso da responsabilidade mas uma vez ela aqui pode ser uma situação que até trava na fase do namoro ainda quando não tem alguém é porque ela coloca muito peso ou seja na cabeça dela já devia ter um relacionamento e ainda não tenho já devia ter um parceiro que me quisesse feliz e ainda não tenho ou seja está sempre na expectativa de querer algo que ainda não chegou o tempo para ter e coloca muito peso e então isto trava não é? nada acontece porque ela trava é ela própria que se bloqueia e que torna tudo na área dos relacionamentos mais complicado depois veio a frustração por ainda não ter de facto o relacionamento que ela pretende e por outro lado quando ela assume um relacionamento ela acha que tem que ser sério é para a vida não é? não se assume um relacionamento de ânimo leve e ela não faz um compromisso e por isso há aqui tendência também para ela permanecer na relação mesmo que se sinta frustrada mesmo que não seja feliz porque o compromisso é para levar até ao fim e aquilo que pode ter acontecido é este tipo de padrão e este tipo de padrão de pensamento ter sido um bocadinho imputido na infância porque tem aqui também energias muito similares que pode ter originado este padrão de pensamento é muito aquela coisa do ajuntos para sempre até que a morte é mesmo isso pronto e ela depois também pode ter o barómetro das pessoas que vai atraindo para ela ou seja podem ser demasiado sensíveis irresponsáveis lameschas completamente diferentes dela que é muito mais fria muito mais racional muito mais responsável e mais uma vez ela tem que aprender com esse tipo de pessoas que vai atraindo a ser mais calorosa a ser mais sensível mais cuidadora dela própria e não estar aqui à espera de uma pessoa que venha para a vida dela para cuidar dela que lhe traga essa estrutura e segurança que ela pretende no relacionamento é muito importante que ela tire este peso do outro do relacionamento e que não seja tão exigente não é? ser mais flexível mais leve mudar o foco para ela para cuidar dela para se fazer feliz a ela porque se sentir feliz tudo à volta dela vai atrair esse tipo de pessoas e esse tipo de energia e ter consciência que nesta área de vida tudo vai ser demorado tudo vai levar tempo por isso é ter paciência e trabalhar porque é uma energia que não se muda de um dia para o outro e aqui é importante que ela em termos de resumo não tenha medo de amar de ser feliz e que não leve o relacionamento tão a sério e que cuide primeiro dela acho que é isto que faz sentido aqui para a Paula exatamente faz sentido é interessante porque no fundo todos os relacionamentos vão fluir muito melhor se em vez de nós estarmos a dar demasiada importância ao relacionamento nós começarmos a dar mais importância a nós porque a nossa sociedade vive muito com aquela ideia de o príncipe encantado ou a princesa encantada e colocamos demasiadas expectativas em relação a quem está ao nosso lado ou quem gostaríamos que estivesse ao nosso lado e depois sair frustradas porque no fundo não é o outro que vai nos satisfazer somos nós que satisfazemos a nós próprios e se não estamos satisfeitos seja lá quem for até pode inicialmente aquela coisa da paixão inicialmente até pode trazer aqui uma expectativa de que a coisa vai correr mas depois entramos na rotina entramos naquela vida do dia a dia a coisa da casa os filhos o trabalho o dinheiro quando vamos a ver lá se foi essa coisa da paixão e não sobra nada e lá começamos a criticar e a ter problemas e chatear-nos quando no fundo era muito mais simples nós voltarmos para nós estarmos bem connosco próprios fazermos aquilo que nós gostamos desenvolvemos os nossos talentos e depois a partir daí se nós estamos bem seja lá quem for que está ao nosso lado também estará bem eu digo muitas vezes isto o pacote é completo ou seja nós não nascemos só com qualidades também temos defeitos e quem está ao nosso lado também tem defeitos e portanto é preciso saber aceitar aceitar o bom e aceitar o mal porque sempre existe uma aprendizagem para nós com a pessoa que está ao nosso lado isso é que é importante nós também lembrarmos ok maravilhoso então pronto ao bocado até acabei por não ter oportunidade mas a Maria já aqui a dizer que concorda com algumas questões que estiveste a dizer mas é importante que seja a própria Cláudia depois a dar a sua opinião ela diz que ela depois vai ir a dar e agradece e nós também agradecemos pela participação e Cláudia desejamos-te muitas felicidades e já sabes que qualquer coisa a Sara também poderá-te explicar melhor mas eu penso que ficou bem explícito também em relação a Paula foi Paula não foi? foi Paula exatamente em relação a Paula também não está aqui presente também não colocou os seus comentários mas aguardamos também que nos envie depois então comentário por feedback através do WhatsApp para a Sara para nós também sabemos como é que correu e mais uma vez também agradecemos pela participação ok? olha está aqui a Lourdes a dizer caímos sempre no erro de colocar no outro a nossa felicidade não é? penso num negócio difícil de sair e entender exatamente projetamos sempre para fora não é? exatamente aí temos muita essa tendência não é? o outro o outro que me vai fazer feliz pronto lá estragamos tudo quando entramos nesse pensamento estragamos tudo porque não é nada disso vai ficar mal é muito mais ao contrário eu estou bem e porque eu estou bem o outro pode ter os defeitos todos do mundo que está tudo bem não é? como é que está tudo bem toda a gente está bem está tudo legal está tudo legal é isso ok olha Sara antes de continuarmos agora agora também quero falar aqui um bocadinho contigo não é? que já já fizeste aqui duas interpretações espetaculares e portanto vamos olhar a Lourdes que está aqui a dizer conta-me coisas como é que tu estás desde a última vez que vieste aqui à live conta-me coisas como é que tens a andar a correr como é que estão os defeitos para ti? olha tenho continuado passo a passo a caminhar neste mundo da astrologia que é uma coisa que eu adoro ainda ontem estava aqui a preparar aqui as análises e o tempo voa e eu nem dou pelo tempo voar era uma da manhã e eu tenho que identificar que amanhã acordo cedo ou seja é uma coisa que me dá imenso prazer ou seja tenho dedicado todos os bocadinhos que tenho disponíveis para dedicar à astrologia porque eu tenho outra atividade a tempo inteiro não é? que me deixa pouco tempo mas tenho corrido muito bem tenho tido muitas consultas os feedbacks são ótimos e essa é a parte que me realiza ouvir que nós fazemos diferença na vida das pessoas é muito importante não é? exato já que estás a falar isso lembras-te de alguma situação assim mais caricata que possa ter aparecido em termos de consulta para ti e que realmente fosse interessante a diferença que tu fizeste na vida da pessoa sem mencionar nomes claro sim sim eu tenho uma pronto fiz uma consulta uma amiga que tem também que está a tentar entrar na área da astrologia e noutras áreas mais esotéricas e ela sempre me dizia ah eu sei perfeitamente o que é que tenho que fazer eu estou alinhada aqui com a minha com a minha intuição eu sei perfeitamente mas depois não tinha nada na prática e ela não tinha muita dificuldade em concretizar aquilo e pôr cá para fora todo o seu talento ai depois se quiseram-se uma consulta dei-lhe ali uma outra dica e foi tão interessante porque ela entrou na consulta a dizer eu sei eu sei tudo eu já sei tudo o que me vais dizer que eu conheço e eu conheces e depois foi muito interessante porque ela saiu de lá e disse ah nunca tinha cansado nisso dessa forma nunca tinham dito isso nós pois é engraçado não é? a partir das pessoas nós temos logo receio porque se a pessoa já está muito neste mundo achamos ai não vamos fazer a diferença mas fazemos sempre por qualquer coisinha fazemos sempre exatamente eu costumo dizer-vos nas aulas que só a introdução só o explicarmos a frase do estamos aqui para evoluir as experiências que vivemos só para a nossa evolução só isso já é muito importante se a pessoa compreender bem isso já valeu a pena ter vindo de fazer a consulta conosco e depois pôr na prática para a pessoa em específico para aquela pessoa personalizar esta frase e dizer-lhe ok você está a viver este tipo de experiências porque tem isto para aprender e deve agir desta maneira para conseguir obter essa evolução com mais facilidade faz toda a diferença faz mesmo toda a diferença é muito interessante nós termos e a última coisa com mastrólogas é um prazer trabalhar na astrologia eu acho que este é o sonho de qualquer pessoa acordar de manhã e pensar bem vamos lá ajudar a gente vamos lá abrir consciências é muito fixe é mesmo muito bom para além de que é excelente porque usamos também para nós também nós próprios fazermos o que utilizamos aos outros para fazer não é só olha para o que eu digo não olha para o que eu faço mas sim olha para o que eu digo e olha para o que eu faço também também é importante ok maravilhoso olha então sendo assim vamos continuar ainda temos mais duas análises para fazer e agora a seguir temos aqui mas espera aí antes de continuar deixa-me só lembrar uma coisa muito importante a quem está ali a ouvir-nos lá em casa que é os contactos da Sara Carri estão aqui por baixo se vocês quiserem marcar consulta quem está no Youtube e no Facebook está aqui debaixo do vídeo quem está no TikTok está aqui no Instagram e quiser marcar consulta com a Sara os contactos dela estão no meu site anamacieira.com barra cupido anamacieira.com barra cupido para se lá Sara Carri que é lá a fotografia dela tem lá o contacto basta só clicar no botãozinho logo o whatsapp para me darem a mensagem e poderem fazer então a vossa marcação com ela ok aproveitem por isso realmente agora até ao dia 14 de fevereiro que ela também está a pertencer a este coletivo de astrólogos entrou na promoção do Conselho de Cupido e portanto consegues fazer uma consulta ligada com relacionamentos amorosos em promoção com a Sara ok portanto aproveito esta oportunidade porque vai realmente valer a pena agora vamos então continuar quem queres continuar com quem adora pode ser a Alexandra também já está aqui presente ok então vamos lá a Alexandra está aqui ótimo maravilhoso vamos lá então sim pelo menos passei aqui por uma Alexandra não sei podes dizer então a Alexandra só aqui a Alexandra obrigada pela pela tua questão ela queria saber o que é que pode fazer para superar um forte medo de rejeição e de abandono que sente nas suas relações e na relação que tem atualmente também está a debater-se com essa questão e vou tentar então aqui dar-lhe alguns alertas de como é que pode ultrapassar esta situação pronto Alexandra é para ti agora vamos lá Alexandra no seu mapa não tem energias não tem muitas energias kármicas aqui na sua área das paixões ou dos relacionamentos ou seja ela à partida não teria muitos desafios muitos bloqueios nesta área mas o mapa não é só isto não é só os relacionamentos e temos outras energias em outras áreas de vida que bloqueiam e limitam depois a área dos relacionamentos a Alexandra aqui com base nas energias que ela tem aqui no seu mapa ela é uma pessoa muito racional ela é muito responsável é exigente é séria é pragmática é muito focada nos seus compromissos naquilo que tem para fazer nos seus deveres e não gosta de falhar e para ela é muito difícil aceitar que os outros falhem consigo que sejam irresponsáveis que não assumam os compromissos que não sejam honestos porque ela tem aqui situações em que atraiu pessoas para ela nos seus relacionamentos que eram infiéis ou seja há aqui uma uma tendência então para ela não conseguir aceitar este tipo de comportamentos porque para ela são inadmissíveis a Alexandra é muito disponível para o outro ela é disponível mas depois é pouco emocional não demonstra aquilo que sente é pouco calorosa pouco romântica e tem aqui alguma dificuldade em lidar com as suas emoções em estabelecer aqui uma ligação emocional com o parceiro abrir-se ao parceiro ou ao outro mostrar aquilo que sente aquilo que vai dentro dela e esta é uma grande aprendizagem que ela tem para fazer aqui no seu percurso de vida ou seja aprender a lidar com as emoções porque as emoções não são para esconder as emoções não são para deixar debaixo do tapete as emoções são a cineta do universo que nos alerta para aquilo que temos que trabalhar em nós se alguma situação nos está a magoar é porque nos está a tocar se nos está a tocar a tocar naquele ponto é porque precisamos aprender algo com aquela situação e não descurar as emoções e não pôr para baixo do tapete o facto dela não ter muitas energias kármicas na sua personalidade pode fazer com que não tenha uma personalidade muito forte ou seja pode ser um bocadinho influenciável pelos outros estar dependente do que os outros pensam ou o que os outros acham e isso causa-lhe insegurança aquele medo de ser rejeitada de não ser aceite que o outro a abandone e por isso é aqui muito importante que ela trabalhe a sua valorização pessoal a sua autoconfiança seja uma mulher segura empoderada e não esteja à espera que seja o outro a dar o valor que a Alexandra ainda não vê nela porque se ela não vê esse valor nela o outro não vai ver e não vai valorizar e ela está à espera que seja o outro a fazê-lo e lá está lá volta a frustração o medo da rejeição e do abandono por isso é muito importante mais uma vez que ela se vire para ela e que ganhe confiança nela e que descubra os talentos que ela tem para que de facto seja uma uma mulher segura e conhecedora das suas capacidades e dos seus dos seus potenciais por outro lado ela também tem aqui tendência para ter ou para atrair relações diferentes do convencional ela atualmente está numa numa relação à distância ou seja há arras em ninguém em ninguém e não há aqui este apego emocional este controle por isso ela pode atrair aqui parceiros que são alérgicos aos compromissos que gostam mais da sua liberdade que não gostam de ser controlados e ela com estas inseguranças todas pode ter tendência para controlar andar sempre em cima do parceiro e quando estas pessoas sem ter falta de liberdade partem para outros não gostam deste tipo de comportamento e por isso mais uma vez ter consciência disto é muito importante para ela mudar nela e depois as pessoas à volta dela também vão ter outras reações de uma vez que ela já mudou aquilo que devia ter rodado dentro dela e também é importante que ela aprenda que todas as frustrações que ela tem vivido nesta área de vida servem para ela ganhar consciência que o relacionamento é um compromisso sim mas não é com o outro é connosco próprios porque é na convivência com o outro que nós criamos estas ligações emocionais que nos permitem aprender e evoluir aqui nesta vida e mais uma vez ela não pode achar que o parceiro perfeito e ideal existe que não existe ela vai tendo os parceiros que precisa para evoluir e para crescer para que consiga trabalhar este padrão de pensamento que ela tem dentro dela e focar-se em si na sua valorização acho que era muito importante ela deixar fluir permitir-se sentir confiar no outro e acima de tudo valorizar-se sempre isto é acho que é comum para todas as todas as pessoas que vêm ter nós todas as situações faz sentido e é muito interessante também há uma frase que eu tenho utilizada nas outras lives também quando aparece esta circunstância principalmente ali da energia da comunidade que é é seguro amar é seguro amar esta é uma frase que eu acho que a Alexandra deveria escrever muitas vezes aqueles blocos da mudança é seguro amar e atenção porque quando a gente diz é seguro amar isto implica o risco obviamente porque quando nós nos vamos abrir para entrar em ligação emocional com alguém corremos o risco da pessoa por algum motivo não corresponder àquilo que a gente quer e portanto vamos nos magoar só que é exatamente nesses tropeços que a gente aprende alguma coisa e principalmente aprendemos a valorizar-nos a nós próprias então quando eu digo é seguro amar não quer dizer que vai correr tudo bem e vamos ser muito felizes e vamos ter o príncipe encantado não quer dizer que os relacionamentos estão lá para nos mostrar alguma coisa que nós precisamos trabalhar ao fazermos esse trabalho nós sentimos-nos mais fortes sentimos-nos mais corajosos e depois seja lá o que for que aconteça nas nossas vidas sempre nós olhamos para o relacionamento e pensamos ok não foi o perfeito mas foi aquilo que eu precisava para a minha evolução portanto aprendi muita coisa levantamos-nos e venho ao próximo que a seguir será melhor com certeza porque eu explico sempre isto nós muitas vezes vivemos relacionamentos que nos preparam para o relacionamento seguinte e se não tivéssemos vivido aquele relacionamento anteriormente não teríamos evoluído em determinadas coisas e depois a seguir teríamos muito mais dificuldade em conseguir ter um relacionamento feliz ok então por exemplo aqui no caso de Alexandra uma das coisas que é capaz de acontecer é por exemplo imagina Alexandra manda uma mensagem conhece alguém está num relacionamento de namoro manda uma mensagem o que é que ela quer? quer que a pessoa responda logo ok porque se manda uma mensagem a pessoa tem que responder ainda para mais se é uma mensagem amorosa colorosa é preciso estar à espera quem é que lhe vai sair na rifa? pessoas que só lhe vão responder umas horas depois quando não é no dia a seguir ok porquê? porque ela tem que treinar aqui esta coisa da paciência não é o outro que tem que valorizar a Alexandra a Alexandra tem que valorizar a si própria e se calhar ela é capaz de ter um relacionamento com uma pessoa que só lhe responde no dia a seguir e ela vai andar ali a matar-se para conseguir ter um relacionamento até que termina e a pessoa que vem a seguir quando ela manda uma mensagem já sabe e pronto ok vai demorar muito tempo se a pessoa demorar só uma hora ou duas horas mas ela vai ficar toda feliz ai respondeu-me ok enquanto que se não tivesse passado pelo relacionamento anterior se a pessoa demorasse uma ou duas horas a responder era o fim do mundo ok mas às vezes precisamos de ir para aqueles extremos daquela pessoa que parece mesmo que não nos ama e que só está a gozar connosco para depois quando aparecer uma que é um intermédio nem demasiado cola nem demasiado afastado aí nós já conseguimos dar valor e percebemos tipo ah ok pronto olha este aqui sempre está ok pode não estar sempre mas ao menos está já não é como o outro que nunca estava ok então é interessante nós percebemos estas alterações e tudo o que nós vamos aprendendo em cada um dos relacionamentos que vamos vivendo mesmo atenção não só relacionamentos amorosos mas relacionamentos de amizade às vezes nós passamos por uma amizade que não corre bem mas aprendemos sempre alguma coisa que depois ou com a mesma amizade ou com outra pessoa vai ser muito útil para nós conseguirmos seguir em frente e melhorarmos a nossa personalidade que eu acho que isso é o mais importante ok olha a Alexandra já está aqui a fazer alguns comentários ela disse assim peraí deixa-me começar pelo primeiro porque ela já escreveu aqui algumas coisas ela escreveu assim é isso mesmo Sara perfeito eu vou por aqui para tu ler perfeito tenho medo de demonstrar e acabar perdendo ou sendo enganada leitura impecável ok depois estou emocionada Sara muito obrigada pelas orientações preciso mesmo olhar com mais carinho para mim e valorizar-me e sentir-me mais segura exatamente atraem sempre o mesmo mesmo esse tipo de parceiro que gosta da liberdade entre aspas obviamente não existe porque olha aquela Lurdinhas também está a dizer não existe parceiro perfeito pronto é verdade não existe é mesmo isso são todos nós temos defeitos portanto é exato olha e diz aqui é isso mesmo ok pronto olha a Lurdinhas também está aqui a dizer também quero fazer isso como a Ana faz preciso apanhar na cara vocês são maravilhosas ok ok Lurdes fico contente com isso enfim não é fácil não é fácil porque a nossa sociedade pinta-nos sempre uns relacionamentos perfeitos vamos encontrar o príncipe encantado e vivemos felizes para sempre e por isso é que quando nós agora nem tanto agora já começa a mudar um bocadinho mas quando nós éramos pequenos os desenhos animados principalmente os filmes da Disney eram aqueles em que acabavam na altura em que o príncipe e a princesa casavam e viviam juntos para sempre até que a morte espalhasse felizes e depois não víamos não tínhamos oportunidade de ver a segunda temporada daquela série não é que é quando eles casam têm filhos e tomar conta dos filhos e da casa e do dinheiro e dos trabalhos e nanana e depois começa tudo é muito difícil a pessoa conseguir aguentar um relacionamento se ela não estiver segura dela própria se ela não estiver bem se ela não estiver a desenvolver os seus talentos se ela não estiver feliz com aquilo que ela está a fazer se ela tem algum problema ela vai olhar para o outro mesmo que o outro tenha um defeito que ela já conhece de repente esse defeito fica super empolado e depois só apontamos o dedo porque tu não fizeste porque tu não sei o que porque tu não e é sempre para o outro e esquecemos-nos que nós é que estamos a ver esse defeito que se estivéssemos muito felizes e muito bem olhávamos para aquilo e até nos passava lado por exemplo há pessoas que me costumam dizer agora põe aqui um caso não sei se será alguma das pessoas presente mas há pessoas que me costumam falar na questão dos maridos que são muito maridos ou companheiros que são muito pouco presentes não é só o presente fisicamente mas também o presente por exemplo em termos financeiros ou em termos de apoio doméstico ou em termos de apoio com as crianças e normalmente eu costumo sempre dizer qual era a situação ideal que tu deverias estar ou poderias estar em que conseguisse estar ao lado de uma pessoa como essa e normalmente as pessoas dizem-me assim só se eu fosse muito rica e pudesse contratar alguém para tomar conta da casa e tomar conta dos filhos etc etc e nós não precisássemos preocupar com nada e eu digo pronto por isso que tu atraíste uma pessoa para a tua vida foi para seres muito rica então agora põe o caminho para conseguir chegar a esse objetivo quando tu fostes muito rica se calhar a outra pessoa já vai ser completamente diferente já não vai precisar da tua riqueza mas ao menos aprendeste alguma coisa enquanto ela esteve na tua vida e é isso que eu acho que é a coisa mais importante claro que o outro também precisa de mudar sim mas nós não podemos mudar o outro só nos podemos mudar a nós portanto mais vale fazermos o nosso trabalho e depois olha se ele mudar mudou-se não mudar olha a outro virá e que substituirá de uma forma mais agradável a presença daquele e é um trabalho diário que não acaba todos os dias quando resolvemos uma questão vem outra a seguir para resolver até porque todas as experiências que vivemos são para a nossa evolução os relacionamentos também são experiências portanto não é aquela coisa do mar de rosas e vai ser tudo maravilhoso só porque nós casamos não, não quando nós casamos então aí começa agora o trabalho porque temos que conviver com aquela pessoa não digo 24 horas por dia mas com muita mais frequência uma pessoa que está na nossa intimidade e portanto temos que saber lidar com ela temos que aprender a lidar com ela porque é isso que nos vai enriquecer na nossa personalidade também isso é que é importantíssimo olha, vou só responder aqui no instante à pergunta da Joana aquela pergunta como é que eu posso fazer uma pergunta? Joana, podes fazer uma pergunta inscrevendo-te na minha lista VIP ok? passas no meu site anamacieira.com no menu lista VIP inscreves-te recebes logo um e-mail com algumas prendas de boas-vindas e depois a seguir ficas atento ao teu e-mail porque volta e meia eu envio e-mails a dizer que vamos abrir nova temporada de lives para responder às vossas perguntas e nessa altura tu podes candidatar candidatar que os astrólogos de sucesso estejam por aqui a responder à tua pergunta também está bem? entretanto logo às sete da tarde ou da noite depende de onde vocês estiverem de Porto de Portugal vamos ter aqui connosco também mais uma astróloga que é a Ana Meca mas ela vai estar com um oráculo de astropertumância portanto vai ter a oportunidade de responder às vossas perguntas portanto se quiserem passar por aqui logo também às sete da noite à hora de Portugal aí já vão poder responder como esta live é da astrologia kármica nós precisamos de um mapa astral precisamos de tirar o mapa precisamos de tirar a tabela demora mais tempo por isso é que não fazemos isto diretamente aqui para quem está presente ok? havemos de conseguir contornar isso no futuro mas para já é assim que funciona está bem? então pronto acho que agora vamos vamos voltar à última pessoa não é? a Dora que é a Dora não é? a Dora exatamente ok então se quiseres ir já dando a indicação da pergunta a questão da Dora foi vou encontrar o amor em breve? uma pergunta difícil porque eu não tenho nenhuma bola de cristal para lhe dizer sim é para a semana não é daqui a um ano acho que o foco não tem que ser quando é que vai acontecer mas como é que vai acontecer e aquilo que eu tenho para ajudar a Dora é tentar passar-lhe a mensagem do que é que ela tem que fazer para de facto encontrar este o que é que ela tem para trabalhar na sua hora e dos relacionamentos para que consiga encontrar o amor que ela tanto pretende como ela atualmente ainda não tem algum relacionamento vamos olhar para a área das suas paixões e dos seus namores que neste caso é a área da identidade e da essência e perceber qual é que é o padrão que ela tem nesta área para conseguir de facto trabalhá-lo agora também não tem aqui muitos blocais e muitos travões não tem aqui energias kármicas associadas a esta área de vida mas é uma magia que lhe dá aqui muita atividade muita criatividade ela é uma pessoa que chama a atenção uma pessoa alegre divertida espontânea e ela pode ter aqui tendência por outro lado para se focar muito nela no seu eu no seu umbigo e depois não ter aqui muita consciência do outro das necessidades do outro porque está de facto muito concentrada nas necessidades dela quando esta energia está desequilibrada ou seja quando ela está em excesso ela pode ter ter o texto agora bem nós estamos aqui com algumas falhas em relação à Sara e à apresentação da Sara está aqui alguma desculpa olha Sara nós estamos aqui com algumas dificuldades sem te ouvir ok se pudeste só repetir aquilo que disseste agora no último minuto acho que ou 30 segundos acho que sim é importante sim pronto estava a dizer que aqui na área das paixões e dos namores a Dora tem aqui uma energia muito ativa muito criatividade muito chamar a atenção ela não passa despercebida é uma pessoa muito alegre muito divertida espontânea mas pode ter aqui a tendência para estar muito focada nela no seu eu no seu umbigo e não ter consciência do outro das necessidades do outro porque está de facto com o foco para cima dela quando esta energia está desequilibrada ou seja quando ela está em excesso ela pode ter tendência para dramatizar demais as situações de uma pequena coisa fazer um grande feel pode aqui trazer situações complicadas depois para gerir e pode também ter aqui tendência para chamar querer muito chamar a atenção do outro desesperar a valorização do outro ser um bocadinho cola que falavas há bocado manda a mensagem ele tem que responder logo se ele não responder não gosta de mim tu não gostas de mim ou seja há aqui muito dramatismo andar sempre em cima e procurar que o outro responda às necessidades dela a melhor forma dela perceber como é que está a sua energia é sempre observar fora ou seja se ela está a atrair parceiros que são muito frios muito distantes que não lhe respondem logo que são pouco calorosos que não gostam de se evidenciar que pensam muito nos outros na comunidade completamente o oposto dela é porque ela tem que dosear esta energia tem que baixar um bocadinho o seu brilho ser humilde o suficiente para aprender com o outro perceber que tem que uma aprendizagem para fazer com o outro e esperar não esperar pela valorização do outro valorizar-se assim concentrar-se no seu valor e não estar à espera que seja o outro a retirar este valor é muito importante que ela faça dos outros o seu espelho olhe para fora para perceber o que é que tem que mudar dentro por outro lado quando ela está aqui num relacionamento mais sério o seu padrão o padrão dela muda completamente ou seja vem ao de cima um lado mais perfeccionista mais exigente mais racional muito controladora e planear tudo os passinhos todos vamos jantar aqui já vamos escolher o prato temos tudo planeado tudo tudo depois chega lá e nada disso acontece ela pode ser um bocadinho chata não querer nada fora do sítio tudo arrumado e pode acontecer também ela estar muito focada no trabalho nas tarefas do dia a dia e depois o que acontece é que não tem tempo para se dedicar ao amor para se dedicar a um relacionamento porque depois quando tem algum bocadinho é para planear para organizar para fazer e para estar tudo ali perfeito porque não há tempo agora para romantismo nem nada dessas coisas por isso e ela também tem aqui uma tendência muito para querer transformar o outro para que o outro seja o parceiro que ela idealiza que ela é o parceiro perfeito por isso tenta controlá-lo e faz à minha maneira e eu é que sei e isso depois pode atrair mais uma vez situações pesadas para o relacionamento relacionadas com traições manipulações ciúmes possessividade o que não é fácil lidar com este tipo de situações o que ela tem que fazer é questionar-se porquê que existe tanto o outro porquê que eu quero controlar o outro porquê que eu quero transformar o outro porquê que eu quero mudar não faz sentido eu estar sempre 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 com o foco no outro tenho é que aprender a deixar fluir a não controlar ser mais descontraída menos exigente mais romântica não é? trazer aquele romantismo para o relacionamento ter tempo para ter uma vivência a dois para se divertirem e depois também quando ela sente a necessidade de transformar quem está ao seu redor é pensar o que é que ela tem para transformar nela para se sentir mais confiante mais valorizada ela tem que mostrar ao mundo a sua enorme criatividade porque ela é uma pessoa extremamente criativa e tem que pôr cá para fora essa criatividade que se ainda não o poste tem que mesmo fazer esse trabalho porque senão não se vai sentir realizada não se vai sentir completa e depois vai-se desfocar e andar à procura de mudar a outra pessoa quando na realidade ela tem muito para mudar nela e para mostrar e quando ela mudar o foco para isso vai ver que o relacionamento ficará mais calmo mais fluido e não vai ter tanto pedo e tantas situações pesadas nos seus relacionamentos ela deve planear menos trabalhar menos e namorar mais ser mais criativa a hora não está por aqui não respondeu eu só antes de comentar vou só responder aqui a Alexandra que ela disse aquela pergunta que fizemos ao bocado ela disse então se não tenho muitas energias kármicas esses problemas entre aspas são comportamentais não é isso? exatamente é isso tem a ver com a tua maneira de ser e a maneira como tu ages quer seja nos relacionamentos quer seja em qualquer outra área de vida nos relacionamentos tenho este tipo de resultados digamos assim portanto se tu mudares o teu comportamento o resultado também vai ser diferente ok? pronto agora em relação a esta situação aqui ai a Dora está aqui está a dizer concordo completamente concordo plenamente ok? excelente pronto há aqui uma coisa interessante que eu queria acrescentar aqui em relação à situação da Dora que é a Dora pode acontecer dela andar atrás de alguém para ter um relacionamento com ela e gostar de questões ligadas com aventura ok? portanto quando encontra alguém que faz coisas diferentes giras fora da caixa sei lá imagina alguém que faz um jantar romântico ou alguém que a convida para ir fazer um passeio na montanha ou alguém que sei lá uma pessoa que tem um jipe e que leva a passear no meio do mundo coisas assim diferentes originais fora da caixa ok? eu saltava engine jumping uma coisa assim que seja ela fica louca e fica louca e anda atrás e não larga porque aquilo é tipo é é é é é o alimento que ela encontra para se sentir viva ok? só que depois como como é demais aquilo que ela está a tentar trazer trazer do outro para ela é quase como se ela estivesse a drenar a energia do outro o outro vai se sentir muito sobrecarregado e acaba por se afastar e depois ela não compreende será que eu tenho alguma coisa errada sou eu porquê que as pessoas se afastam de mim foi tão bom foi tão maravilhoso foi tão idílico mas porquê que acabou e há esta dificuldade de entender e por isso é que é importante que a Dora perceba que não é o outro que tem que trazer aventura para a tua vida Dora és tu que tens de trazer a aventura para a tua vida és tu que tens de trazer esta paixão esta criatividade esta energia esta vitalidade desenvolveres estas capacidades dentro de ti para tu te sentires bem e não precisares que seja o outro a trazer-te isso por isso não tu vais andar a vida toda atrás de pessoas que te tragam esta energia e a drenar as pessoas sem consciência obviamente e a fazer com que elas se afastem de ti até te cair da ficha e tu entenderes tipo ok não vale a pena eles vão todos fugir de mim até que vais chegar a uma conclusão que percebes que ok se todos fogem de mim então eu tenho que estar comigo e no momento em que tu começas a te empoderar no momento em que tu começas a desenvolver as tuas capacidades no momento em que tu começas a se sentir bem contigo e a perceber a mulher espetacular que está dentro de ti o potencial enorme que tu deitas cá para fora aí tu vais ver que não precisas do outro o outro aparece e consegue-se manter ao teu lado consegue haver ali aquela ligação porque tu já não és aquela que está a tentar sugar a energia de ninguém ou a atenção de ninguém mas sim aquela que está serena consigo próprio e portanto quem está ao teu lado sente-se bem na mesma ok é muito importante que não esqueces esta questão ok Dora porque se passas a vida atrás de alguém que te venha trazer aquilo que tu não tens vais continuar sem ter no momento em que tu te começas a dar a ti aquilo que tu não tens estás satisfeita e aí colmatas as tuas dificuldades ok mesmo importante ok olha a Lourdes também está aqui a dizer que já já se inscreveu no link ok se inscreveste na lista VIP tranquilo ok recebeste o e-mail das boas-vindas certo pronto agora para te inscreveres vais receber hoje um e-mail ok tens de ter calma porque isto não é e-mails não é todos os dias é só de vez em quando é conforme as nossas disponibilidades está bem mas fica atento ao e-mail mesmo que não seja mesmo que não consigas que te respondemos agora ainda dentro destas lives com certeza voltaremos aqui em próximas oportunidades e portanto se tu fores das primeiras a inscrever-te terás então a tua resposta dada está bem mas mesmo assim fica atento ao e-mail hoje que daqui por mais um bocadinho já vou enviar e-mail está no plano fazer isso e entretanto já poderás fazer a tua inscrição está bem Dora está aqui a dizer é isso já aconteceu é verdade pronto é Dora é isso ok é só tens essa consciência és tu que tens que te alimentar a ti não são os outros que têm que te alimentar como eu costumo dizer tu tens de ter uma vida se não tiveres uma vida quando tu entrares num relacionamento e fizeste o relacionamento da tua vida estás a é que estás a condenar esse relacionamento ok não vai durar muito tempo a vida tem que estar em ti e não nos outros ok maravilhoso Sarah foi um prazer estar aqui contigo hoje obrigada igualmente espetacular gosto muito gosto muito das tuas interpretações acho que realmente tens é mesmo uma astróloga espetacular e recomendo mesmo toda a gente que está lá em casa fazer consulta com a Sarah vai valer a pena não se vão arrepender de todo ainda para mais podem aproveitar agora que a Sarah também está no coletivo das astrólogas de sucesso a fazer esta promoção do cupido portanto podem se inscrever através do meu site anamaceira.com barra cupido procuram pela Sarah que é isso tem lá o whatsapp dela é só clicar e mandar-lhe uma mensagem para fazer a vossa marcação aproveitem que uma promoção é sempre mais em conta portanto convém que seja utilizada até ao dia 14 de fevereiro ok depois a termina e já não estaremos mais por aqui ou pelo menos a Sarah continua na mesma para consultas mas já não com esta promoção do cupido e portanto aproveitem para poder fazer a vossa consulta e as vossas ambientações já perceberam que vão sempre ser muito bem aguentadas a Sarah tem aqui muita capacidade para vos dar aquilo que é necessário para seguir em frente agora quem estiver no Youtube e no Facebook se quiser também tem os contactos da Sarah aqui por baixo do vídeo é só clicar e entrar em contato Youtube e Facebook como eu disse anamaceira.com barra cupido ok pronto Sarinha foi um prazer ter-te aqui comigo agradeço-te muito volta sempre já sabes que aqui é o lugar à tua espera para estas respostas e desejo-te muito sucesso o máximo de consultas possíveis porque é importante que a tua sabedoria seja passada ao mundo e as orientações cheguem à vida das pessoas ok muito grata Ana e sejam felizes façam por isso exatamente vamos fazer por isso lembre-se o poder está sempre nas nossas mãos e nós temos a capacidade de conseguir mudar as coisas é importante se lembrem disso ok então lá quanto a nós já sabem estaremos cá logo às 19 horas para mais uma live testas do cupido e estaremos então com a Ana Meca e ela vai trazer então as cartas do oráculo de super tomância e vai poder responder qualquer pergunta que vocês estejam a fazer aí nos comentários ok então gratidão a todas as pessoas que participaram no dia de hoje ou por hipótese que nos deram de fazer a vossa leitura quem quiser já sabe é só se inscrever na lista VIP e prestar atenção ao seu e-mail e que nós estamos então cá às 19 horas para voltarmos outra vez a estas nossas lives maravilhosas ok Sara obrigado muito grata pela tua presença um beijinho enorme para todos vocês e como já é meu apanagem de vos dizer hasta la vista baby this is an initiation into really really deep esoteric material that has been hidden from humanity for millennia why is this knowledge hidden away from people so what this presentation constitutes is a master key that unlocks all the locks to all the doors on all the cages this is your exercise to enhance and improve your state of focus 10 so that you can use and understand more fully your points of discovery in the gateway experience at this moment you should be hearing my voice in your right ear if not turn your headphones around so that you are hearing my voice in your right ear in your right ear Vamos lá. 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 Amém. 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 Amém.